Em marcha até Washington. Fuzileiros navais de todos os cantos dos Estados Unidos foram destacados para ajudar no esquema de segurança. Atiradores de elite estão posicionados nos principais prédios da capital americana. São 20 mil homens trabalhando para que nada saia errado daqui a pouco na posse do futuro presidente. Um esquema de segurança inédito, com patrulhas aéreas, uso de satélites e equipes preparadas para ataques químicos ou biológicos. O desafio é manter vigilância máxima, sem atrapalhar a festa. Algumas medidas do serviço secreto podem até parecer estranhas. Carrinho de bebê, por exemplo, não entra na área reservada para a festa. As principais avenidas do centro estão interditadas. O local é cenário da história americana. Aqui, ex-presidentes cumpriram o mesmo ritual a ser seguido por Barack Obama. A cerimônia começa a uma da tarde, horário de Brasília. O juramento de posse será na escadaria do Capitólio, sede do Congresso americano, sobre a mesma bíblia usada por Abraham Lincoln, em 1861. Em seguida, Obama faz o primeiro discurso de seu mandato e se despede de George Bush. A bordo de uma limusine blindada, a família Obama vai percorrer 2,7 km do Capitólio até a nova residência. De um palanque à prova de atentados, em frente à Casa Branca, Barack Obama vai assistir ao desfile de comemoração da posse. Logo mais à noite, novas comemorações, 10 festas oficiais e outras tantas patrocinadas por empresas privadas. Com tantos bailes na cidade, não há mais roupa de gala para alugar aqui em Washington. É, e Washington está lotada. Gente do mundo todo, são jovens, idosos, de todas as cores e credos. E todos, absolutamente todos, querem ver Barack Obama se tornar o 44º presidente dos Estados Unidos. Boccardi, a capital americana, olha, está revivendo aqueles grandes dias de efervescência política, né? É, Renata, novas ou idosas, essas pessoas têm fome de mudança. Basta a gente lembrar o que foi a campanha de Barack Obama à presidência. Os eleitores se mobilizaram numa onda pró-Obama e correram atrás de votos. Nada mais justo agora do que participar da festa. Uma grande festa. Veja na reportagem de Lília Telles. Para onde se olha, Obama aparece primeiro. Na cabeça de todos, no peito da multidão. Este americano faz aniversário hoje e diz que Obama é o melhor presente que ele poderia ganhar. É paixão assumida de quem vem de todos os cantos do mundo. O brasileiro Michel diz que não poderia perder a festa. Por muito tempo, nunca vi tanta celebração, tanta gente na rua comemorando e eu não vou perder essa oportunidade, esse momento histórico. O que pode levar quase 2 milhões de pessoas a participar de uma festa ao ar livre, com temperaturas abaixo de zero? A resposta tem múltiplas escolhas. Esperança, devoção, fé na mudança de um país, que pode se refletir no mundo inteiro. Escolas de todas as partes dos Estados Unidos mandaram grupos de alunos. Jovens que ainda não têm idade para votar, mas já sabem quem é a estrela da festa. Este estudante diz que trabalhou firme para ajudar Obama a ganhar. Pediu votos, mandou e-mails e conversou com eleitores indecisos. Barack Obama toma posse com o compromisso de recuperar o país. E quem está aqui também quer fazer a sua parte. Eu vou ajudar Obama, diz a mulher que veio da Califórnia. E assim como toda essa multidão, o marido dela diz que sente orgulho por estar vendo a história acontecer.